Essa questão do ataque ao feminino por oposição do domínio do patriarcado, não são dos homens que a gente está falando, mas a gente está falando de um sistema que oprime o feminino. E parece que está sendo usado como defesa desse patriarcado que está sendo sacudido. A gente estava ouvindo um professor alemão, e aí o pessoal perguntou o que é esse aumento da extrema-direita no mundo. A França, a Finlândia, elege um governo de extrema-direita. Aí esse professor disse que isso é o estertor do patriarcado. Como ele está sendo desestruturado, quando aquele que tem o poder fica ameaçado, ele aumenta a violência. A gente pode dizer que é um projeto de defesa do patriarcado e do neoliberalismo. capitalismo de grande concentração de renda por um lado e pobreza por outro.